Você que é fã de luta essa semana aqui no programa, a gente vai receber o Demian Maia, que eu acho que é o melhor cara do jiu-jitsu que a gente tem, né? Olha, eu fui narrador da UFC durante três anos, desde o início do... Eu comecei a narrar exatamente quando o Conor McGregor estava começando as primeiras lutas dele na Irlanda. Ele atropelou, né? Todo mundo. E de repente fui contratado para fazer Bellator. Legal, que é aquele outro evento... É, foi uma guerra de números, né? Sim. Eu sou desse. E então eu sou muito fã de MMA, a forma como o esporte se transformou ao longo dos anos e para essa máquina que é hoje. Seja UFC, seja Bellator, seja... Profissionalizou bastante, né? Eu acho que é o mais interessante. Não é a luta pela luta, é a estratégia, é tudo isso. O marketing, a forma como é vendido, tudo isso é muito importante. E eles foram beber isso tudo ao Telecatch. Tudo ao Telecatch americano. E é uma coisa que tem desde os anos 60, isso, os anos 50. E agora, como você é bem fã de luta, o que você achou da derrota da Amanda Nunes nesse sábado? Que ela não sabe o que aconteceu até agora, ela não entendeu. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu. Quando você pensa em Amanda Nunes, você pensa... Vai ser atropelado, né? É, mas é como o... Ah, mas isso faz um esporte legal, né? É, como dizia o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco, né? Eu acredito que a direção desses grandes torneios, desses grandes campeonatos, do UFC, por exemplo, eles não torcem para ninguém continuar ganhando. Eles torcem para ter o próximo campeão. É, sempre um próximo campeão, claro. É máquina, é máquina. Legal, a gente é fã lá dos brasileiros que vão super bem, o Charles Dubronx, que é lá do Guarujá, que vai super bem, mas os caras já estão pensando quem é o cara que vai derrotar ele, porque precisa ter... Ah, isso aí que movimenta, né? Para depois, mais na frente, ter a oportunidade de voltar ao status como grande celebridade do mundo da luta. E é sempre... É uma máquina trituradora. É, mas é... É uma máquina trituradora. é, mas é que... É... É É É E É É Obrigado.